Um caminhão com 5 mil tijolos tombou na Zona Oeste de Manaus. O acidente foi por volta das 10h30 da manhã deste sábado. Segundo o motorista, ele fez uma curva vindo da Avenida Coronel Teixeira, conhecida como a Estrada do São Jorge, no sentido Bairro Centro, quando entrou na Avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro. Freou, o veículo tombou de imediato. Agentes de trânsito permanecem no local orientando os motoristas. Não houve feridos. E agora o esporte, uma espécie de corrida na selva. Assim é a competição de orientação. Os participantes cruzam as trilhas para identificar objetos por meio de um mapa. E vence quem for mais rápido. Aqui em Manaus acontece a segunda etapa do Campeonato Brasileiro na modalidade. Com mapa, bússola e chip de identificação em mãos, as atletas amazonenses se preparam para mais um desafio. Tudo pela Amazônia, selva! Carregar a bandeira do Amazonas aqui, ela é um sentimento muito importante, principalmente para nós amazonenses, sendo que está tendo uma competição brasileira no estado do Amazonas. Sendo que a orientação, ela é um esporte voltada para a natureza e para todas as idades. Deve vir medalha por aí para o Amazonas? Eu espero que sim, com certeza. 480 atletas de todo o país participam da segunda etapa do Campeonato de Orientação, um esporte diretamente ligado à natureza. Três dias de campeonato, de muita emoção, de muita diversão, de muita adrenalina, e que eles vão ter oportunidade de desbravar a floresta amazônica. Em nove quilômetros de percurso, quem encontrar os pontos identificados no mapa no menor período de tempo, vence a prova. Para quem vem de lugares frios, o desafio é ainda maior. Mas o veterano Leandro Pastoriza, que já participou de nove campeonatos mundiais de orientação, tem cinco títulos sul-americanos e é tetracampeão brasileiro na modalidade, diz que o clima quente do Amazonas não impede um bom resultado. Claro, a gente sente um pouquinho que a gente está lá com 10 graus, 5 graus, variando lá, um pouquinho de frio, mas a diferença mesmo é a hora de fazer a leitura do mapa, é a hora de interpretar os símbolos e executar o percurso, é a parte técnica que faz mais diferença. Pronto para encarar a prova? Com certeza. A esposa dele, Miriam, segue os caminhos do campeão. Ela é tetracampeã brasileira e bicampeã sul-americana em campeonatos de orientação. O segredo para tantas conquistas? Bastante treinamento, dedicação. Na verdade, a nossa vida em si é a orientação. Então a gente treina físico, técnico. É por isso que a gente consegue alguns resultados. Se depender da sintonia do casal, vem bons resultados por aí. Uma competição tem o amazonense como um dos favoritos, é o Chotô Brasil 40, um evento que mistura as artes marciais. 3 mil pessoas são esperadas amanhã em um shopping aqui da capital. Há dois dias da luta, o treino se intensifica. Golpes certeiros, socos seguros, foco no adversário. O Chotô é o mix de artes marciais. Sem participar de competições desde outubro do ano passado, Robert Pato se prepara para enfrentar o ringue do Chotô Brasil 40, agora no próximo domingo. A responsabilidade do amazonense é grande. Ele vai lutar com Mário Pimba, do Ceará, que contabiliza 26 vitórias. Sei que ele é um cara que gosta de trocação, tem uns pontos fortes dele, trabalha muito bem o chute, ajoelhada. A partir do momento que anunciaram o combate contra ele, eu vi algumas lutas dele, então vi que ele é um cara perigoso, chutando. Apesar da experiência do adversário, Pato está otimista. Ele também tem vitórias no currículo. Dos nove combates que participou, venceu sete. Para entrar na categoria dos 70 quilos, o faixa preta precisou perder 10 quilos. Nós estamos, pela primeira vez, muito sossegados com todo sentido, de peso, nível técnico, físico, mental. Está muito bem, está muito tranquilo. O Chotô Brasil é uma forma de preparar os atletas brasileiros para eventos internacionais. E o amazonense já é um dos favoritos. E começou ontem o 33º Festival Folclórico do Parque 10, na zona cintro-sul da cidade. Esse ano, o evento traz novidade. Os recursos serão destinados à APAI. O primeiro dia do festival atraiu cerca de 10 mil pessoas. Gente de todas as idades. Mas quem fez a festa foi as crianças. Foi brincar no parquinho, brincar por aqui. Brincar com meu maninho, brincar com a minha coleguinha, que está lá na minha casinha, e minha amiguinha. A diversão não atraiu apenas os pequenos. Gente grande também quis voltar no tempo. É um momento em que dá para ser feliz e voltar a ser criança, né? Com certeza. Vêm as recordações na cabeça. É muito bacana mesmo, reviver esse momento. Muito bom. Nessa época, a culinária é atrativa. Nesta banca, a comida é feita na hora. Mas há quem troque os pratos tradicionais pelas guloseimas juninas. A maçã do amor é a favorita. É época de festa junina mesmo. Todas essas guloseimas valem a pena, né? Com certeza. Bananas e batatas fritas são especiarias da banca de seu Edinaldo. Há 10 anos trabalha no festival. Nessa época, aproveita para aumentar a renda da família. Dá para ganhar uma ganhinha extra, né? E manter a família da gente, né? Ao longo do festival, várias danças serão apresentadas ao público. Esse já é o 33º Festival Folclórico aqui do Parque 10. O evento é sinônimo de diversão para toda a família. E está inserido no calendário de festas juninas da cidade de Manaus. O festival acontece todas as noites no CSU do Parque 10. E vai até o dia 21 de julho. Esta edição do SBT Notícias pela internet fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus